Olá, para você que acompanha a Rede TV Técnico, nós já estamos caminhando para o Domingo de Páscoa de 2019. Estamos na Semana Santa de 2019 e como toda Semana Santa, a gente tem a tradição da Sexta-feira Santa e o jejum de carne vermelha. Nós viemos aqui no Ceasa Jundiai para conferir como é que está o preço do peixe e qual peixe a gente pode comer. E também para que a gente pudesse ter algumas receitas de peixe para você que está aí nos vendo. Qual é o melhor peixe para a pessoa consumir agora na Sexta-feira Santa e que você fosse nos mostrando desse melhor, desse top em qualidade, de preço mais baixo com a mesma qualidade? O primeiro peixe que nós apresentamos seria o bacalhau salgado gados morrua. Então nós fazemos o trabalho sem pele, trabalho com pele e que é desfiado que nós chamamos de lascas de bacalhau. Nós temos o bacalhau site dessalgado, ou seja, ele é levemente dessalgado. Na área do bacalhau temos as pescadas. Nós temos a merluza austral, é um produto que vem do Chile, tão nobre quanto o abadejo, porém de sabor mais suave e de textura bem branca. Nós temos o merlusão, ou seja, é uma merluza, porém de tamanho maior, onde dá para fazer, onde tem uma qualidade tão boa quanto os outros peixes. Posta de cação, o lombo de cação, o próprio filé de tilápia, fresca que também vai muito bem na quaresma, se vende muito bem, está com preço muito atrativo. Eu aproveitei para perguntar para a esposa do Vladimir, que trabalha com ele, se havia alguma receita rápida para a gente. A gente costuma vender bastante o merlusão e ele é perfeito para fazer uma bacalhauada. Ele bem temperadinho, com bom azeite, batatas, cebola, pimentão, ovo cozido, azeitona. Ele vai ao forno, rapidinho de ser preparado, no forno ele leva de 30 a 40 minutos para ficar pronto. Depois de visitar a peixaria do César Jundiaí, eu fui ao restaurante que funciona lá dentro. Falei com a proprietária e fiquei surpreso com o aumento de consumo do peixe durante a quaresma. Todos os nossos consumidores costumam estar procurando consumir por causa da religião mesmo e da cultura. Então, assim, aumenta em torno de uns 30, 40% a mais do que normalmente se consome. Conversei também com a nutricionista e com o chefe do restaurante. Ela me deu dicas importantes sobre o melhor modo de usar a proteína. Ele deu uma receita. O preparo do peixe, ele é muito importante, né? Então, existem alguns processos nesse preparo que são fundamentais para garantir a qualidade. E durante esse processo, principalmente do bacalhau, o dessalgue é muito importante que seja feito em temperatura de refrigeração. Porque quando nós deixamos qualquer tipo de alimento em temperatura ambiente, a gente corre o risco de ter desenvolvimento microbiano, bacteriano nesse alimento e comprometendo a saúde do consumidor. Eu uso o filé de merlusão, que a gente chama, que ele é um pouco mais firme, então ele fica um pouco com a consistência do bacalhau. E qual é o segredo? O segredo, primeiramente, é amor e os temperos. A gente usa bastante alho, a gente usa vinho branco, a gente usa pimentão e a gente monta exatamente como é feito a bacalhauada, com o bacalhau mesmo. A única diferença é que a gente só troca o peixe, mas todos os ingredientes são os mesmos. Vai azeitona preta e bastante vinho branco, que é o segredo realmente. Vocês não têm ideia, olhando para o que vocês estão vendo, para as imagens, do cheiro que está aqui, do aroma que está aqui. Então, eu não vou resistir, eu vou terminar essa reportagem desejando para vocês uma feliz Páscoa, e que vocês possam saborear uma merluza igual a essa que eu vou saborear agora. Tchau! 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 Tchau!